Bom dia família! E mais um daily vlog pra vocês Que hoje vai ser um desafio Tentar colocar a Liz no berço Meu Deus! Que vocês viram no título do vídeo Vamos ver se vamos conseguir Ela está inclusive ali na cama Ela é a rainha dessa cama Mas vamos ver o desenrolar do dia Se a gente vai conseguir levar ela por beijo E antes de começar, mandando os beijinhos Vamos lá hein! Vamos mandar o primeiro beijo para a Rayane Costa Beijo! Ela nos escreveu Me manda acompanhar a rotina da Liz Gosto muito de assistir vocês Trazem alegria para o meu dia Manda beijo para mim! Beijo! Que bom! É muito bom saber que a gente está alegrando vocês Muito obrigado Luiz Obrigada! E vamos mandar o segundo Para Luisa Raquel Ela nos escreveu Manda mais um beijo por favor! Vamos mandar sim! Beijão para você Luisa! O terceiro beijinho vai para a Brenda A Brenda está aí direto também Obrigado Brenda Ela nos escreveu Beijo para mim Não perco um vídeo de vocês Amo muito! Beijos! Beijos Liz! Fofa! Deus abençoe vocês! Amém! Deus abençoe você também! Deus abençoe também! Beijão! Beijos! Um beijão! E se você tem algum custo, um professor, um professor, um amigo, alguém especial que quer que a gente manda beijo também, nos escreve aqui que a gente vai mandar esse beijo Ai você aproveita e marca ele nos vídeos se você quer assistir esse vídeo e fala Ah assiste esse vídeo ai! Então vamos lá começar? Chama a vinheta, produção! Yuhuuu! Bom dia, vocês vão começar o dia hoje já com o jato que a gente espera aqui pegar em primeira mão. Gente, não. Você espera. Tô bonitinho. Mamãe não espera essa coisa feia não, né filha? Mas é de se esperar toda vez que mamãe troca. Papai trocou há pouco tempo atrás, não teve jato. Mas agora é hora da mamãe. E tá massa e comprovada que o jato sai nesta hora. Agora eu tô querendo achar uma posição que eu não mostro as birimbelas dela, apenas o jato. Eita filha, vamos lá mostrar como é que faz o jato? Isso é sufrido. É, gente, que o jato vem sempre de surpresa, né? Vamos aguardar aí. Faz um bom. Olha. Olha agora. Agora é nossa. Eita, foi uma agafada. Eita. O jato foi por cima. Algum jato tem que sair, deixa você por cima. Vou dar agafada. Vou dar agafada. O jato foi aqui por cima. Papai. O que é diferente. Vamos ver se chega um pouco baixo. E a menina tomando um café da manhã dela. E a gente aqui não dá uma só. Bandaninha, manguinha, sucrilho sem leite, sucrilho com leite, sucrilho de limão com leite, sucrilho de limão sem leite, vai lá. E é isso aí. Estou aqui estudando. Estou estudando o Google AdWords. Google AdWords. E olha aqui, olha aqui o que que eu achei aqui. Estou estudando aqui. Estou estudando aqui, ó. Perdi aqui, coisa magotona. Cheirando o sofá da mãe. Só sabe dormir agora, cheirando o sofá da mãe. Eu também me apaixonei por esse cheiro do sovaco. Minha filha, olha, está indo no mesmo caminho, meu Deus. Fique cuidado, minha filha. Isso vicia, cheirando o sovaco vicia. Essa mocinha aqui, ó. Costuma só dormir na cama da gente. Cheirando o sovaco da mãe. Quando a gente pensa em passar o berço, ela chora. É nosso perigo. É isso aí que a gente tem que resolver agora, não é isso, mamãe? Como é que vai ser essa situação? Aos poucos. Aos poucos, né? Não quero. Daqui uns três anos a gente consegue. Nos alertaram, nos avisaram. Que berço era só para enfeite. Mas... Estamos aqui mesmo com todos os avisos. Aí ela dormindo na nossa cama. Na nossa cama, ela pode dormir de qualquer posição. No berço, você pode colocar nas costas, almofado. Na frente, almofado. Pode amarra ela com aquele negócio, né? Pode colocar o que for. Não para no berço, não. Pode botar ela no pacotinho. No charutinho, fazer o charutinho, né? E ela fica chorando. Agora bota aqui nessa cama, não precisa de nada, não. Não precisa de nada segurando, não precisa de charutinho, não precisa de nada. Nem o puta da mamãe precisa. Mesmo quando precisa, né? Mas não tanto como um bicho. Peraí, acho que é a rainha. Minha filha, olha o tamanho dessa cama para tu, minha filha. Sua cama está aqui, ó. É um lindo que a gente comprou. Tanto carinho, ó. Tem música especial que a gente botou para ela. Tem tudo. Mas não. Vamos, não perca os próximos capítulos. Onde vamos tentar fazê-la voltar. Não domina o berço. Tá escutando? Não. Não pode nem falar em berço. Falar em berço é... Ai, ai, ai. Ai, ai. Agora eu faço mais... Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí